Olá, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma oração minutos com São Jorge, que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos em sua vida. Hoje, nesta oração de fé, vamos pedir livramento de todas as ciladas dos inimigos, de toda inveja e pedir a São Jorge que abra todos os caminhos para a vitória, seja na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Que o poderoso São Jorge abra todas as portas para a prosperidade e proteção contra todo o mal. Vamos rezar pedindo a São Jorge que interceda pela sua causa, que te cubra com as suas armas poderosas, para vencer todas as lutas do dia a dia, vencer as batalhas. Já te convido, meu irmão, a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e faça parte da nossa corrente de oração. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos para que recebam as bênçãos de Deus. Gratidão! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta agora a presença de Deus, deixe-se envolver por esta luz enquanto estamos firmes na fé, pedindo com fervor e nos preparando para receber as vitórias que a infinita bondade do Senhor deseja derramar sobre nós. Neste momento de oração, feche seus olhos por um instante e abra seu coração, reze comigo. Pai amoroso, em ti confio, é o Rei eterno. Cuidas de mim. Hoje peço pelas minhas necessidades e aflições. Sei que é meu refúgio e minha fortaleza. Ouve, Senhor, a minha súplica, a minha causa justa, dá ouvidos à minha oração. Que São Jorge Guerreiro, o mensageiro celestial, possa me socorrer e abrir portas e caminhos na minha vida em todas as áreas. Agora, com fé, colocamos o poderoso intercessor São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, diante de seu pedido especial, converse com o Guerreiro de Deus e faça seus pedidos. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Rezaremos por todos. Agora, meu São Jorge, clamo por todos que escreveram seus nomes, pedidos e intenções nos comentários. Que tua força vigorosa quebre todo o mal em suas vidas, em suas famílias, em seus negócios financeiros e em seus planos de sucesso. Que a energia positiva e a proteção divina sejam derramadas em suas vidas. Cuida São Jorge de meus familiares, para que sejam sempre cheios do amor de Deus. São Jorge, esteja à nossa frente, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Nós queremos, Deus misericordioso, neste momento elevar as nossas orações, pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos, para que todos também tenham um dia de proteção. Com muitas vitórias e muitas graças. Abençoa também todos que estão escutando esta oração, meu São Jorge. Peço também pelos necessitados, pelos desabrigados, pelas chuvas, Senhor misericórdia. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital. Cubra-os com sua luz, para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado a Deus, Pai Todo-Poderoso. Em Ti encontro a fonte de toda a minha gratidão e esperança. Hoje, levanto minha voz em agradecimento por este dia que Tu me concedeste, com todas as Suas bênçãos e desafios. Reconheço, Senhor, que és o Ser Supremo, que cuida de todas as nossas necessidades e ouve os nossos mais profundos anseios. Glorioso São Jorge, Tu és o Guardião Celestial, o protetor dos que Te buscam com fé inabalável. Que Tua luz divina nos guie neste momento de súplica e proteção, afastando todo o mal e abrindo os caminhos que se encontram fechados em nossa vida. Neste momento de intimidade contigo, Pai Celestial, quero expressar minha profunda gratidão por todas as bênçãos que tenho recebido em minha jornada. Mesmo diante das adversidades, reconheço Teu amor incondicional que nunca falha. Em Ti, encontro refúgio, força e consolo para enfrentar os obstáculos que surgem em meu caminho. Obrigado por tudo. Desejo elevar a Ti minhas súplicas e necessidades. Ó Pai, conheces os problemas que enfrento, as incertezas que assolam minha mente e as dores que habitam meu coração. Peço-te, ó Deus compassivo, que atendas minhas preces e intervenhas em minha vida com Tua infinita sabedoria e poder. Faça novamente seu pedido a Deus misericordioso. Quero agradecer meu São Jorge pela minha família e por todas as vitórias que hoje derramaste sobre mim. Sinto-me fortalecido com a força necessária para suportar o peso das batalhas cotidianas. São Jorge, me proteja de toda a obra do mal, das energias negativas e pessoas que só me querem mal. São Jorge, venceste o ódio e a opressão com Teu amor e caridade. Concede-me, assim como a Ti, fé inabalável, esperança perseverante e caridade transformadora. Pai, me envolva em Sua energia de amor tirando toda mágoa, rancor, tristeza do meu coração. Eu quero ser feliz e sei que preciso deixar ir todos estes sentimentos que não são benéficos para chegar até Vós. Me ensine a ser mais bondoso e generoso em minhas atitudes e ações. Eu quero me libertar de todo egoísmo, orgulho e falta de amor. Deus, Pai, me liberta de toda tristeza e me ajude a perdoar. Senhor, sei que cuidas de mim. Sinto-me pequeno diante da imensidão de Tua grandeza, mas confio em Tua promessa de cuidar de cada detalhe da minha existência. Que Tua luz divina ilumine meu caminho e me guie através das trevas que tentam me envolver. Que Tua mão protetora esteja sempre sobre mim, conduzindo-me com amor e ternura. Permita-me, ó Deus amoroso, sentir Tua presença em cada momento do meu dia. Que minha fé em Ti seja fortalecida a cada respiração e que eu nunca me esqueça de que não estou sozinho, pois Tu estás comigo em todos os momentos. São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em Vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos, eu rezo no poder desta oração, pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge, para que ouça minhas preces e me livre dos inimigos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, livrai-nos da inveja. Ó Deus Todo-Poderoso, Mesmo diante das dificuldades, Senhor de tantos problemas e tantas angústias. Mas estamos aqui firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti no responsório do Salmo 97. A palavra diz assim, O Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o Seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações Sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Meus irmãos, o responsório do Salmo de hoje nos convida a celebrar e louvar o Senhor por Sua salvação e justiça reveladas a todas as nações. É um convite para reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas e testemunharmos Seu amor e poder. Imaginem a alegria de testemunhar os prodígios do Senhor. Ele nos deu uma nova chance, uma nova esperança. É como se Ele tivesse erguido uma bandeira de vitória sobre nossas vidas, mostrando ao mundo Sua imensa bondade e poder. O convite para cantar um canto novo ao Senhor não é apenas uma sugestão, mas uma expressão de gratidão e louvor. Ele merece nossa adoração, pois Seu braço forte e santo nos trouxe a vitória. Ele nos lembra constantemente do Seu amor eterno por cada um de nós. Quando olhamos ao nosso redor, vemos os sinais da salvação de Deus por toda parte. Em todo lugar, Sua presença e Seu amor estão presentes. Isso nos leva a uma vida de oração e comunhão com Ele, buscando Sua orientação e força em todos os momentos. A reflexão sobre a justiça de Deus nos leva a considerar nossas próprias atitudes em relação aos outros. Somos chamados a agir com justiça, amor e compaixão em todas as nossas atitudes. Devemos buscar fazer a diferença em nossas comunidades, promovendo a justiça e o bem-estar de todos, assim como Deus fez ao revelar Sua justiça às nações. Que nossas ações e atitudes reflitam Sua bondade e misericórdia, inspirando aqueles ao nosso redor. E que essa gratidão transborde em amor e serviço ao próximo, para que todos possam conhecer e experimentar a salvação que Ele nos oferece. Que possamos aplicar essas reflexões em nosso dia a dia, buscando viver uma vida de gratidão, justiça, consciência da presença de Deus e testemunho do Seu amor. Que assim possamos nos tornar verdadeiras luzes em meio à escuridão, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Senhor, em meio às adversidades, mantenho minha fé em Ti. Confio que Tua ação transforma desafios em bênçãos. Ajuda-me a buscar Tua vontade e cultivar gratidão, sabendo que ages para o meu bem, mesmo nas dificuldades. Em Ti, ó grande São Jorge, encontro meu abrigo seguro e minha fortaleza inabalável. Confio em Tua intercessão poderosa para guiar-me através das batalhas da vida, pois sei que em Ti nada é impossível. São Jorge derrama a bênção da saúde na minha vida. Rogo-te, São Jorge, que derrames sobre mim a bênção da saúde, que Tua energia curativa cure as feridas mais profundas da minha alma e restaure todas as áreas da minha vida. Meu São Jorge, traga a restauração espiritual, emocional, física à minha vida. Protege-me, ó São Jorge, dos ataques do inimigo, aquele que busca apenas roubar, matar e destruir. Que a Tua luz brilhe intensamente, dissipando todas as trevas que se erguem contra mim. Na Tua presença, encontro a coragem necessária para enfrentar os desafios diários, a determinação para superar os obstáculos que surgem no meu caminho e a esperança que me sustenta até o fim da minha jornada. Com toda a minha devoção, confio em Ti, São Jorge, para conduzir-me à vitória. Ó glorioso São Jorge, protetor dos aflitos e guerreiro invencível, hoje me encontro diante de Ti com o coração pesaroso e cheio de incertezas. Em meio às sombras da dúvida e do medo, clamo por Tua intercessão poderosa. São Jorge, Tu que és exemplo de fé inabalável e coragem indomável, escuta minha súplica e ilumina minha vida com a luz da Tua graça. Que a Tua espada sagrada corte as amarras que me prendem à insegurança e à angústia, para que eu possa avançar confiante rumo à vitória. São Jorge Guerreiro, defensor dos justos, peço nesta oração forte que quebre toda maldição, ódio, inveja, maldades e perseguições que impedem a minha vitória, impedem a minha vida de andar para a frente. Defensor incansável dos que clamam por proteção, hoje me dirijo a Ti com fervor e humildade. Em meio às sombras do mal que tentam me cercar, busco Tua intercessão poderosa para me libertar de todas as forças malignas que me perturbam. Com toda a minha devoção, rogo-te, São Jorge, que expulses imediatamente e definitivamente todos os espíritos imundos que ousam me afligir, que sob o poder da Virgem Imaculada e o comando dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, sejam banidos para o abismo eterno, onde não possam mais causar dano a mim nem a qualquer outra criatura. Liberta-me, São Jorge, dos malefícios e das influências negativas que buscam me prejudicar. Que sejam queimados no fogo sagrado de Deus todos os males que tentam me atingir, sejam eles de feitiçaria, magia negra, inveja, ciúmes ou qualquer forma de mal espiritual. Que a Tua espada valente e a armas poderosas sejam minha proteção contra todo tipo de perigo e opressão. Que a luz da Tua presença divina dissipe as energias negativas que tentam me envolver, concedendo-me paz, segurança e libertação completa. Com confiança absoluta em Tua ajuda, São Jorge, coloco minha vida e minha alma em Tuas mãos. Neste momento de dificuldade, deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo que és capaz de transformar minhas fraquezas em forças. Dá-me, ó São Jorge, a determinação e a força necessárias para superar todas as adversidades que se erguem diante de mim. Que Tuas armas poderosas sejam um escudo de proteção contra os males que tentam me desviar do meu caminho. Que Tua presença seja uma energia curativa para as dores da alma, renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Com humildade e devoção, peço-te, São Jorge, que abras os caminhos da minha vida, afastando todos os inimigos que ousam ameaçar minha jornada. Que a Tua mão poderosa guie meus passos e me conduza à vitória, pois confio plenamente no Teu auxílio divino. Peço-te também, Senhor, que abençoe todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Que eu seja instrumento de Tua paz e amor neste mundo tão carente de compaixão e solidariedade. Que minhas palavras e ações reflitam Tua bondade e misericórdia. Deus de infinita bondade, entrego-me em Tuas mãos neste momento de oração. Que Tua vontade se cumpra em minha vida, pois confio plenamente em Teu plano perfeito para mim. Que eu possa viver cada dia em comunhão contigo, sabendo que Tu és o meu refúgio e fortaleza agora e para sempre. São Jorge, Tu, que és o guardião dos aflitos e o símbolo da coragem, ouve minha voz neste momento de aflição. Preciso do Teu auxílio, da Tua proteção, pois enfrento batalhas que parecem insuperáveis. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso e justo, escuta as nossas palavras e enche nossos corações com a Tua luz divina. São Jorge passa à frente da minha família e da minha casa. O Senhor Deus envia Teus anjos guerreiros à milícia celeste para que nos guardem em todos os nossos caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com Tua proteção divina, ó São Jorge, não temeremos mal algum, pois Tua presença nos acompanha em todos os momentos. O Senhor Jesus, guarda a minha família e a minha casa, que todos aqueles que passarem por esta porta e no meu lar entrarem, sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de Jesus e que permaneçam em seus corações somente as boas intenções. Glorioso guerreiro, com toda a sinceridade do meu ser, confio em Tua força e em Tua intercessão. Tu, que venceste o dragão, és capaz de vencer qualquer mal que se interpõe em meu caminho. Fortalece a nossa fé, ó Guerreiro Celestial, para que possamos enfrentar as batalhas da vida com coragem e determinação. Porque tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus poderoso e pela intercessão de São Jorge, somos capazes de superar qualquer desafio e alcançar a vitória em todas as áreas. Irmãos, não tenha medo. Jesus sabe de todas as nossas preocupações e nos ouve, mas confia. Deus te livrará desta situação. Não desista. Continue que tudo se resolverá. Não é o momento de parar. Agora é o momento de enxugar as lágrimas e com a cabeça erguida ir à luta, sabendo que quem te protege não dorme e está sempre ao seu lado. Ó São Jorge, guerreiro valente e protetor dos que clamam por auxílio, vem ao meu auxílio. Em Tua presença encontro força para reconhecer minhas fraquezas e coragem para buscar a transformação. Assim como clamo a Ti, ó grande São Jorge, também me volto ao Pai Celestial, fonte de amor e sabedoria infinita. Em humildade, reconheço minha devoção por Ele e escolho seguir Seus ensinamentos, buscando sempre obedecer aos Seus caminhos. Mas sei que, para seguir verdadeiramente os passos do Pai, preciso de auxílio. Imploro, São Jorge, que me ajudes a limpar meu coração de sentimentos egoístas e a purificar minha mente de pensamentos negativos. Que Tua força e Tua sabedoria me guiem para longe dos caminhos errados, iluminando minha jornada com esperança e luz. Que eu possa enxergar a mim mesmo e aos outros com compaixão e bondade, irradiando amor e otimismo por onde quer que eu vá. Que cada ato, cada pensamento seja um reflexo da luz divina que habita em mim, transformando-me em um instrumento de paz e esperança neste mundo. Com fé inabalável em Tua intercessão, confio que com Tua ajuda poderei alcançar a mudança que tanto almejo. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge corta e quebra toda a inveja com sua espada poderosa. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo. São Jorge quebra agora toda inveja. Olho grande, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal. São Jorge guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo, para que eu tenha um dia, uma noite abençoada. Deus protetor, escudo forte. São Jorge passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. A palavra de fé de hoje nos ensina que Deus não vai deixar seus sonhos morrerem, mas em tempo oportuno permitirá que você viva cada um deles. Confia. Quantas vezes nos pegamos lutando, batalhando por nossos sonhos, mas parece que a vida nos derruba, as circunstâncias nos esmagam e nossas esperanças desvanecem? Nestes momentos de desânimo, é vital lembrar que nosso Pai Celestial é um Deus de promessas. Ele nos criou com sonhos e propósitos específicos e Ele não os abandonará. Olhem para a vida de José, um homem que enfrentou inúmeras adversidades e injustiças, mas que nunca perdeu a fé em Deus. E, eventualmente, viu seus sonhos se realizarem além de suas expectativas. Assim como José, devemos manter nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sombrio. Meus amados, confiem no processo de Deus. Ele é o mestre dos tempos e das estações e Ele fará todas as coisas belas em seu tempo oportuno. Mantenham seus corações voltados para Ele. Perseverem na oração e na busca de sua vontade e verão que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus é fiel sempre. Tenha fé e esperança para enfrentar cada novo dia. Deus te ajudará. Senhor Jesus, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Segue caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me. Protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família, na minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro em tua sombra. Estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me. Protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos. Que ninguém me enxergue para me fazer mal. Que ninguém me ache para me amarrar. Que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor, guerreiro vencedor de todas as guerras. Em nome de Jesus, São Jorge abre meus caminhos e destrua todo o mal da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal. Saiam agora todas as energias negativas da minha vida, do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor, todas as pessoas invejosas. Todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros. Livra-me dos meus inimigos. Livra-me dos pensamentos negativos. Livra-me da inveja, dos invejosos. Livra-me das decepções. Livra-me das doenças e desemprego. Livra-me das calúnias e brigas familiares. Livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão. Livra-me de não poder honrar meus compromissos. Livra-me da falta de dinheiro. Livra-me da falta de pão. Livra-me da falta de moradia. Senhor meu Deus, esteja comigo à minha frente para me guiar. Ao meu lado para me acompanhar. Atrás de mim para me proteger. Esteja dentro de mim para me transformar. E acima de mim para me abençoar. Ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de Ti. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça. Rogai por nós. São Jorge, fiel a Cristo até a morte. Rogai por nós. São Jorge, invencível, defensor da fé. Rogai por nós. São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos. Rogai por nós. São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos. Rogai por nós. São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos. Rogai por nós. São Jorge, sede em Cristo, nosso escudo e protetor. Rogai por nós. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré. Me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Ó São Jorge, receba desde já a mais profunda gratidão por Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos por Tua prontidão em ouvir nossas preces e por envolver-nos com Teu manto protetor, afastando todo o mal que tenta nos cercar. És o elo fiel entre nós e o Senhor Jesus, levando nossos fardos e aflições até o trono divino. Com devoção, acompanhas cada passo da nossa jornada, intercedendo por nós com Tua incomparável força. Diante da Tua grandeza, curvamo-nos em gratidão, reconhecendo Tua disposição incessante de ser nosso defensor celestial. Que Teu exemplo inspire-nos a sermos melhores a cada dia, confiantes em Tua intercessão. Obrigado, São Jorge, por Tua proteção constante e por Tua bondade sem fim. Neste momento, creio que toda inveja é quebrada pelas Tuas armas poderosas. Sinto-me seguro e protegido, com meu corpo fechado na Tua companhia. Ó guerreiro valente, guarda-me, ó São Jorge, e a todos que invocam Teu nome, sob Tua proteção sagrada. Obrigado por mais este dia, por Tua constante vigilância e auxílio. Com confiança plena, deposito minha fé em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma oração minutos com São Jorge, que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos em sua vida. Hoje, nesta oração de fé, vamos pedir livramento de todas as ciladas dos inimigos, de toda inveja, e pedir a São Jorge que abra todos os caminhos para a vitória, seja na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Que o poderoso São Jorge abra todas as portas para a prosperidade e proteção contra todo o mal. Vamos rezar pedindo a São Jorge que interceda pela sua causa, que te cubra com as suas armas poderosas, para vencer todas as lutas do dia a dia, vencer as batalhas. Já te convido, meu irmão, a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e faça parte da nossa corrente de oração. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos para que recebam as bênçãos de Deus. Gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta agora a presença de Deus, deixe-se envolver por esta luz enquanto estamos firmes na fé, pedindo com fervor e nos preparando para receber as vitórias que a infinita bondade do Senhor deseja derramar sobre nós. Neste momento de oração, feche seus olhos por um instante e abra seu coração, reze comigo. Pai amoroso, em ti confio, é o Rei eterno. Senhor, cuidas de mim. Hoje peço pelas minhas necessidades e aflições. Sei que é meu refúgio e minha fortaleza. Ouve, Senhor, a minha súplica, a minha causa justa. Dá ouvidos à minha oração. Que São Jorge Guerreiro, o mensageiro celestial, possa me socorrer e abrir portas e caminhos na minha vida em todas as áreas. Agora, com fé, colocamos o poderoso intercessor São Jorge Guerreiro em nome de Deus, diante de seu pedido especial. Converse com o Guerreiro de Deus e faça seus pedidos. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Rezaremos por todos. Agora, meu São Jorge, clamo por todos que escreveram seus nomes, pedidos e intenções nos comentários. Que tua força vigorosa quebre todo o mal em suas vidas, em suas famílias, em seus negócios financeiros e em seus planos de sucesso. Que a energia positiva e a proteção divina sejam derramadas em suas vidas. Cuida São Jorge de meus familiares para que sejam sempre cheios do amor de Deus. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Nós queremos, Deus misericordioso, neste momento elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos para que todos também tenham um dia de proteção, com muitas vitórias e muitas graças. Abençoa também todos que estão escutando esta oração, meu São Jorge. Peço também pelos necessitados, pelos desabrigados pelas chuvas, Senhor, misericórdia. Peço também pelos doentes que estão em casa ou nos leitos de hospital. Cubra-os com sua luz para que sejam curados. Entrego-os em suas mãos misericordiosas. Faça o melhor por eles, meu São Jorge. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado a Deus, Pai Todo-Poderoso. Em Ti encontro a fonte de toda a minha gratidão e esperança. Hoje levanto minha voz em agradecimento por este dia que Tu me concedeste com todas as Suas bênçãos e desafios. Reconheça o Senhor que és o Ser Supremo, que cuida de todas as nossas necessidades e ouve os nossos mais profundos anseios. Glorioso São Jorge, Tu és o Guardião Celestial, o protetor dos que Te buscam com fé inabalável. Que Tua luz divina nos guie neste momento de súplica e proteção, afastando todo o mal e abrindo os caminhos que se encontram fechados em nossa vida. Neste momento de intimidade contigo, Pai Celestial, quero expressar minha profunda gratidão por todas as bênçãos que tenho recebido em minha jornada. Mesmo diante das adversidades, reconheço Teu amor incondicional que nunca falha. Em Ti encontro refúgio, força e consolo para enfrentar os obstáculos que surgem em meu caminho. Obrigado por tudo. desejo elevar a Ti minhas súplicas e necessidades. Ó Pai, conheces os problemas que enfrento, as incertezas que assolam minha mente e as dores que habitam meu coração. Peço-Te, ó Deus compassivo, que atendas minhas preces e intervenhas em minha vida com Tua infinita sabedoria e poder. Faça novamente seu pedido a Deus misericordioso. Quero agradecer meu São Jorge pela minha família e por todas as vitórias que hoje derramaste sobre mim. Sinto-me fortalecido com a força necessária para suportar o peso das batalhas cotidianas. São Jorge me proteja de toda a obra do mal, das energias negativas e pessoas que só me querem mal. São Jorge venceste o ódio e a opressão com Teu amor e caridade. Concede-me, assim como a Ti, fé inabalável, esperança perseverante e caridade transformadora. Pai, me envolva em Sua energia de amor tirando toda mágoa, rancor, tristeza do meu coração. Eu quero ser feliz e sei que preciso deixar ir todos estes sentimentos que não são benéficos para chegar até Vós. Me ensine a ser mais bondoso e generoso em minhas atitudes e ações. Eu quero me libertar de todo egoísmo, orgulho e falta de amor. Deus Pai, me liberta de toda tristeza e me ajude a perdoar. Senhor, sei que cuidas de mim. Sinto-me pequeno diante da imensidão de Tua grandeza, mas confio em Tua promessa de cuidar de cada detalhe da minha existência. que Tua luz divina ilumine meu caminho e me guie através das trevas que tentam me envolver. Que Tua mão protetora esteja sempre sobre mim, conduzindo-me com amor e ternura. Permita-me, ó Deus amoroso, sentir Tua presença em cada momento do meu dia. Que minha fé em Ti seja fortalecida a cada respiração e que eu nunca me esqueça de que não estou sozinho, pois Tu estás comigo em todos os momentos. São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em Vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos, eu rezo no poder desta oração, pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge para que ouça minhas preces e me livre dos inimigos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, livrai-nos da inveja. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor de tantos problemas e tantas angústias. Mas estamos aqui firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti no responsório do Salmo 97. A palavra diz assim, o Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o Seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações Sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Meus irmãos, o responsório do Salmo de hoje nos convida a celebrar e louvar o Senhor por Sua salvação e justiça reveladas a todas as nações. É um convite para reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas e testemunharmos Seu amor e poder. Imaginem a alegria de testemunhar os prodígios do Senhor. Ele nos deu uma nova chance, uma nova esperança. É como se Ele tivesse erguido uma bandeira de vitória sobre nossas vidas, mostrando ao mundo Sua imensa bondade e poder. O convite para cantar um canto novo ao Senhor não é apenas uma sugestão, mas uma expressão de gratidão e louvor. Ele merece nossa adoração, pois Seu braço forte e santo nos trouxe a vitória. Ele nos lembra constantemente do Seu amor eterno por cada um de nós. Quando olhamos ao nosso redor, vemos os sinais da salvação de Deus por toda parte. Em todo lugar, Sua presença e Seu amor estão presentes. Isso nos leva a uma vida de oração e comunhão com Ele, buscando Sua orientação e força em todos os momentos. A reflexão sobre a justiça de Deus nos leva a considerar nossas próprias atitudes em relação aos outros. Somos chamados a agir com justiça, amor e compaixão em todas as nossas atitudes. devemos buscar fazer a diferença em nossas comunidades, promovendo a justiça e o bem-estar de todos, assim como Deus fez ao revelar Sua justiça às nações. Que nossas ações e atitudes reflitam Sua bondade e misericórdia, inspirando aqueles ao nosso redor. E que essa gratidão transborde em amor e serviço ao próximo, para que todos possam conhecer e experimentar a salvação que Ele nos oferece. Que possamos aplicar essas reflexões em nosso dia a dia, buscando viver uma vida de gratidão, justiça, consciência da presença de Deus e testemunho do Seu amor. Que assim possamos nos tornar verdadeiras luzes em meio à escuridão, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Senhor, em meio às adversidades, mantenho minha fé em Ti. confio que Tua ação transforma desafios em bênçãos. Ajuda-me a buscar Tua vontade e cultivar gratidão, sabendo que ages para o meu bem, mesmo nas dificuldades. Em Ti, ó grande São Jorge, encontro meu abrigo seguro e minha fortaleza inabalável. Confio em Tua intercessão poderosa para guiar-me através das batalhas da vida, pois sei que em Ti nada é impossível. São Jorge derrama a bênção da saúde na minha vida. Rogo-te, São Jorge, que derrames sobre mim a bênção da saúde, que Tua energia curativa cure as feridas mais profundas da minha alma e restaure todas as áreas da minha vida. Meu São Jorge, traga a restauração espiritual, emocional, física à minha vida. Protege-me, ó São Jorge, dos ataques do inimigo, aquele que busca apenas roubar, matar e destruir. Que a Tua luz brilhe intensamente, dissipando todas as trevas que se erguem contra mim. Na Tua presença, encontro a coragem necessária para enfrentar os desafios diários, a determinação para superar os obstáculos que surgem no meu caminho e a esperança que me sustenta até o fim da minha jornada. com toda a minha devoção, confio em Ti, São Jorge, para conduzir-me à vitória. Ó glorioso São Jorge, protetor dos aflitos e guerreiro invencível, hoje me encontro diante de Ti com o coração pesaroso e cheio de incertezas. Em meio às sombras da dúvida e do medo, clamo por Tua intercessão poderosa. São Jorge, Tu que és exemplo de fé inabalável e coragem indomável, escuta minha súplica e ilumina minha vida com a luz da Tua graça. Que a Tua espada sagrada corte as amarras que me prendem à insegurança e à angústia para que eu possa avançar confiante rumo à vitória. São Jorge, guerreiro, defensor dos justos, peço nesta oração forte que quebre toda maldição, ódio, inveja, maldades e perseguições que impedem a minha vitória, impedem a minha vida de andar para a frente. Defensor incansável dos que clamam por proteção, hoje me dirijo a Ti com fervor e humildade. Em meio às sombras do mal que tentam me cercar, busco Tua intercessão poderosa para me libertar de todas as forças malignas que me perturbam. Com toda a minha devoção, rogo-te, São Jorge, que expulses imediatamente e definitivamente todos os espíritos imundos que ousam me afligir, que sob o poder da Virgem Imaculada e o comando dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael sejam banidos para o abismo eterno, onde não possam mais causar dano a mim nem a qualquer outra criatura. Liberta-me, São Jorge, dos malefícios e das influências negativas que buscam me prejudicar. Que sejam queimados no fogo sagrado de Deus, todos os males que tentam me atingir, sejam eles de feitiçaria, magia negra, inveja, ciúmes ou qualquer forma de mal espiritual. Que a Tua espada valente e a armas poderosas sejam minha proteção contra todo tipo de perigo e opressão. Que a luz da Tua presença divina dissipe as energias negativas que tentam me envolver, concedendo-me paz, segurança e libertação completa. Com confiança absoluta em Tua ajuda, São Jorge, coloco minha vida e minha alma em Tuas mãos. Neste momento de dificuldade, deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo que és capaz de transformar minhas fraquezas em forças. Dá-me, ó São Jorge, a determinação e a força necessárias para superar todas as adversidades que se erguem diante de mim. Que Tuas armas poderosas sejam o escudo de proteção, contra os males que tentam me desviar do meu caminho. Que Tua presença seja uma energia curativa para as dores da alma, renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Com humildade e devoção, peço-te, São Jorge, que abras os caminhos da minha vida, afastando todos os inimigos que ousam ameaçar minha jornada. Que a Tua mão poderosa guie meus passos e me conduza à vitória, pois confio plenamente no Teu auxílio divino. Peço-te também, Senhor, que abençoe todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Que eu seja instrumento de Tua paz e amor neste mundo tão carente de compaixão e solidariedade. Que minhas palavras e ações reflitam Tua bondade e misericórdia. Deus, de infinita bondade, entrego-me em Tuas mãos neste momento de oração. Que Tua vontade se cumpra em minha vida, pois confio plenamente em Teu plano perfeito para mim. Que eu possa viver cada dia em comunhão contigo, sabendo que Tu és o meu refúgio e fortaleza agora e para sempre. São Jorge, Tu, que és o guardião dos aflitos e o símbolo da coragem, ouve minha voz neste momento de aflição. Preciso do Teu auxílio, da Tua proteção, pois enfrento batalhas que parecem insuperáveis. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso e justo, escuta as nossas palavras e enche nossos corações com a Tua luz divina. São Jorge, passa à frente da minha família e da minha casa. O Senhor Deus, envia Teus anjos guerreiros à milícia celeste para que nos guardem em todos os nossos caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. com Tua proteção divina. Ó São Jorge, não temeremos mal algum, pois Tua presença nos acompanha em todos os momentos. Guarda a minha família e a minha casa, que todos aqueles que passarem por esta porta e no meu lar entrarem, sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de Jesus e que permaneçam em seus corações somente as boas intenções. Glorioso guerreiro, com toda a sinceridade do meu ser, confio em Tua força e em Tua intercessão. Tu, que venceste o dragão, és capaz de vencer qualquer mal que se interpõe em meu caminho. Fortalece a nossa fé, ó guerreiro celestial, para que possamos enfrentar as batalhas da vida com coragem e determinação. Porque tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus poderoso e pela intercessão de São Jorge somos capazes de superar qualquer desafio e alcançar a vitória em todas as áreas. Irmãos, não tenha medo. Jesus sabe de todas as nossas preocupações e nos ouve, mas confia. Deus te livrará desta situação. Não desista. Continue que tudo se resolverá. Não é o momento de parar. Agora é o momento de enxugar as lágrimas e com a cabeça erguida ir à luta, sabendo que quem te protege não dorme e está sempre ao seu lado. Ó São Jorge, guerreiro valente e protetor dos que clamam por auxílio, vem ao meu auxílio. Em tua presença, encontro força para reconhecer minhas fraquezas e coragem para buscar a transformação. Assim como clamo a ti, ó grande São Jorge, também me volto ao Pai Celestial, fonte de amor e sabedoria infinita. Em humildade, reconheço minha devoção por Ele e escolho seguir Seus ensinamentos, buscando sempre obedecer aos Seus caminhos. mas sei que, para seguir verdadeiramente os passos do Pai, preciso de auxílio. Imploro, São Jorge, que me ajudes a limpar meu coração de sentimentos egoístas e a purificar minha mente de pensamentos negativos. Que tua força e tua sabedoria me guiem para longe dos caminhos errados, iluminando minha jornada com esperança e luz. Que eu possa enxergar a mim mesmo e aos outros com compaixão e bondade, irradiando amor e otimismo por onde quer que eu vá. Que cada ato, cada pensamento seja um reflexo da luz divina que habita em mim, transformando-me em um instrumento de paz e esperança neste mundo. Com fé inabalável em tua intercessão, confio que, com tua ajuda, poderei alcançar a mudança que tanto almejo. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, São Jorge corta e quebra toda a inveja com sua espada poderosa. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo. São Jorge quebra agora toda inveja, olho grande, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia, liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal. São Jorge guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia, uma noite abençoada. Deus protetor, escudo forte. São Jorge passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. A palavra de fé de hoje nos ensina que Deus não vai deixar seus sonhos morrerem, mas em tempo oportuno permitirá que você viva cada um deles. Confia. Quantas vezes nos pegamos lutando, batalhando por nossos sonhos, mas parece que a vida nos derruba, as circunstâncias nos esmagam e nossas esperanças desvanecem. Nestes momentos de desânimo, é vital lembrar que nosso Pai Celestial é um Deus de promessas. Ele nos criou com sonhos e propósitos específicos e Ele não os abandonará. Olhem para a vida de José, um homem que enfrentou inúmeras adversidades e injustiças, mas que nunca perdeu a fé em Deus e, eventualmente, viu seus sonhos se realizarem além de suas expectativas. Assim como José, devemos manter nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sombrio. Meus amados, confiem no processo de Deus. Ele é o mestre dos tempos e das estações e Ele fará todas as coisas belas em seu tempo oportuno. Mantenham seus corações voltados para Ele. Perseverem na oração e na busca de sua vontade e verão que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus é fiel sempre. Tenha fé e esperança para enfrentar cada novo dia. Deus te ajudará. Senhor Jesus, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Segue caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família, na minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro em tua sombra. Estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos, que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor, guerreiro vencedor de todas as guerras. Em nome de Jesus, São Jorge abre meus caminhos e destrua todo o mal da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal. Saiam agora todas as energias negativas da minha vida, do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor, todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e brigas familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, livra-me da falta de dinheiro, livra-me da falta de pão, livra-me da falta de moradia. Senhor meu Deus, esteja comigo à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar, ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós, São Jorge, fiel a Cristo até a morte, rogai por nós, São Jorge, invencível, defensor da fé, rogai por nós, São Jorge, em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós, São Jorge, em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós, São Jorge, que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós, São Jorge, e sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós, Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Ó São Jorge, receba desde já a mais profunda gratidão por tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos por tua prontidão em ouvir nossas preces e por envolver-nos com teu manto protetor, afastando todo o mal que tenta nos cercar. És o elo fiel entre nós e o Senhor Jesus, levando nossos fardos e aflições até o trono divino. Com devoção, acompanhas cada passo da nossa jornada, intercedendo por nós com tua incomparável força. Diante da tua grandeza, curvamos-nos em gratidão, reconhecendo tua disposição incessante de ser nosso defensor celestial. Que teu exemplo inspire-nos a sermos melhores a cada dia, confiantes em tua intercessão. Obrigado, São Jorge, por tua proteção constante e por tua bondade sem fim. Neste momento, creio que toda inveja é quebrada pelas tuas armas poderosas. Sinto-me seguro e protegido, com meu corpo fechado na tua companhia. Ó guerreiro valente, guarda-me, ó São Jorge, e a todos que invocam teu nome, sob tua proteção sagrada. Obrigado por mais este dia, por tua constante vigilância e auxílio. Com confiança plena, deposito minha fé em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Iniciamos mais uma oração minutos com São Jorge, que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos em sua vida. Hoje, nesta oração de fé, vamos pedir livramento de todas as ciladas dos inimigos, de toda inveja, e pedir a São Jorge que abra todos os caminhos para a vitória, seja na área da saúde, na área financeira, na área sentimental. Que o poderoso São Jorge abra todas as portas para a prosperidade e proteção contra todo o mal. Vamos rezar pedindo a São Jorge que interceda pela sua causa, que te cubra com as suas armas poderosas para vencer todas as lutas do dia a dia, vencer as batalhas. Já te convido, meu irmão, a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e faça parte da nossa corrente de oração. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos para que recebam as bênçãos de Deus. Gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sinta agora a presença de Deus, deixe-se envolver por esta luz enquanto estamos firmes na fé, pedindo com fervor e nos preparando para receber as vitórias que a infinita bondade do Senhor deseja derramar sobre nós. Neste momento de oração, feche seus olhos por um instante e abra seu coração, reze comigo. Pai amoroso, em ti confio, é o Rei eterno. Cuidas de mim. Hoje peço pelas minhas necessidades e aflições. Sei que é meu refúgio e minha fortaleza. Ouve, Senhor, a minha súplica, a minha causa justa, dá ouvidos à minha oração. que São Jorge Guerreiro, o mensageiro celestial, possa me socorrer e abrir portas e caminhos na minha vida em todas as áreas. Agora, com fé, colocamos o poderoso intercessor São Jorge Guerreiro, em nome de Deus, diante de seu pedido especial, converse com o Guerreiro de Deus e faça seus pedidos. Escreva seus pedidos nos comentários para São Jorge também. Rezaremos por todos. Agora, meu São Jorge, clamo por todos que escreveram seus nomes, pedidos e intenções nos comentários. Que tua força vigorosa quebre todo o mal em suas vidas, em suas famílias, em seus negócios financeiros e em seus planos de sucesso. Que a energia positiva e a proteção divina sejam derramadas em suas vidas. Ruida São Jorge de meus familiares para que sejam sempre cheios do amor de Deus. São Jorge, esteja à nossa frente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. São Jorge, passa na frente hoje e sempre do meu pedido especial. Nós queremos, Deus misericordioso, neste momento, elevar as nossas orações pela intercessão de São Jorge, pelos nossos familiares e amigos, para que todos também tenham um dia de proteção, com muitas vitórias e muitas graças. que estáis no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado a Deus, Pai Todo-Poderoso, em Ti encontro a fonte de toda a minha gratidão e esperança. Hoje, levanto minha voz em agradecimento por este dia que Tu me concedeste, com todas as Suas bênçãos e desafios. Reconheço, Senhor, que és o Ser Supremo, que cuida de todas as nossas necessidades e ouve os nossos mais profundos anseios. Glorioso São Jorge, Tu és o Guardião Celestial, o protetor dos que Te buscam com fé inabalável. Que Tua luz divina nos guie neste momento de súplica e proteção, afastando todo o mal e abrindo os caminhos que se encontram fechados em nossa vida. Neste momento de intimidade contigo, Pai Celestial, quero expressar minha profunda gratidão por todas as bênçãos que tenho recebido em minha jornada. Mesmo diante das adversidades, reconheço Teu amor incondicional que nunca falha. Em Ti encontro refúgio, força e consolo para enfrentar os obstáculos que surgem em meu caminho. Obrigado por tudo. Desejo elevar a Ti minhas súplicas e necessidades. Ó Pai, conheces os problemas que enfrento, as incertezas que assolam minha mente e as dores que habitam meu coração. Peço-Te, ó Deus compassivo, que atendas minhas preces e intervenhas em minha vida com Tua infinita sabedoria e poder. Faça novamente seu pedido a Deus misericordioso. Quero agradecer meu São Jorge pela minha família e por todas as vitórias que hoje derramaste sobre mim. sinto-me fortalecido com a força necessária para suportar o peso das batalhas cotidianas. São Jorge me proteja de toda a obra do mal, das energias negativas e pessoas que só me querem mal. São Jorge venceste o ódio e a opressão com Teu amor e caridade. Concede-me, assim como a Ti, fé inabalável, esperança perseverante e caridade transformadora. Pai, me envolva em Sua energia de amor tirando toda a mágoa, rancor, tristeza do meu coração. Eu quero ser feliz e sei que preciso deixar ir todos estes sentimentos que não são benéficos para chegar até Vós. Me ensine a ser mais bondoso e generoso em minhas atitudes e ações. Eu quero me libertar de todo o egoísmo, orgulho e falta de amor. Deus, Pai, me liberta de toda tristeza e me ajude a perdoar. Senhor, sei que cuidas de mim. Sinto-me pequeno diante da imensidão de Tua grandeza, mas confio em Tua promessa de cuidar de cada detalhe da minha existência. Que Tua luz divina ilumine meu caminho e me guie através das trevas que tentam me envolver. Que Tua mão protetora esteja sempre sobre mim, conduzindo-me com amor e ternura. Permita-me, ó Deus amoroso, sentir Tua presença em cada momento do meu dia. Que minha fé em Ti seja fortalecida a cada respiração e que eu nunca me esqueça de que não estou sozinho, pois Tu estás comigo em todos os momentos. São Jorge, meu guerreiro invencível na fé em Deus, que trazeis em Vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos, eu rezo no poder desta oração, pedindo pela poderosa intercessão de São Jorge para que ouça minhas preces e me livre dos inimigos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. São Jorge, livrai-nos da inveja. Oh, Deus Todo-Poderoso, mesmo diante das dificuldades, Senhor de tantos problemas e tantas angústias, mas estamos aqui firmes e perseverantes na oração. Senhor, eu confio em Ti no responsório do Salmo 97. A palavra diz assim, o Senhor fez conhecer a salvação e revelou Sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o Seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações Sua justiça. Recordou o Seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Meus irmãos, o responsório do Salmo de hoje nos convida a celebrar e louvar o Senhor por Sua salvação e justiça reveladas a todas as nações. É um convite para reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas e testemunharmos Seu amor e poder. Imaginem a alegria de testemunhar os prodígios do Senhor. Ele nos deu uma nova chance, uma nova esperança. É como se Ele tivesse erguido uma bandeira de vitória sobre nossas vidas, mostrando ao mundo Sua imensa bondade e poder. O convite para cantar um canto novo ao Senhor não é apenas uma sugestão, mas uma expressão de gratidão e louvor. Ele merece nossa adoração, pois Seu braço forte e santo nos trouxe a vitória. Ele nos lembra constantemente do Seu amor eterno por cada um de nós. Quando olhamos ao nosso redor, vemos os sinais da salvação de Deus por toda parte. Em todo lugar, Sua presença e Seu amor estão presentes. Isso nos leva a uma vida de oração e comunhão com Ele, buscando Sua orientação e força em todos os momentos. A reflexão sobre a justiça de Deus nos leva a considerar nossas próprias atitudes em relação aos outros. Somos chamados a agir com justiça, amor e compaixão em todas as nossas atitudes. Devemos buscar fazer a diferença em nossas comunidades, promovendo a justiça e o bem-estar de todos, assim como Deus fez ao revelar Sua justiça às nações. Que nossas ações e atitudes reflitam Sua bondade e misericórdia, inspirando aqueles ao nosso redor. E que essa gratidão transborde em amor e serviço ao próximo, para que todos possam conhecer e experimentar a salvação que Ele nos oferece. Que possamos aplicar essas reflexões em nosso dia a dia, buscando viver uma vida de gratidão, justiça, consciência da presença de Deus e testemunho do Seu amor. que assim possamos nos tornar verdadeiras luzes em meio à escuridão, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Senhor, em meio às adversidades, mantenho minha fé em Ti. Confio que Tua ação transforma desafios em bênçãos. Ajuda-me a buscar Tua vontade e cultivar gratidão, sabendo que ages para o meu bem, mesmo nas dificuldades. Em Ti, ó grande São Jorge, encontro meu abrigo seguro e minha fortaleza inabalável. Confio em Tua intercessão poderosa para guiar-me através das batalhas da vida, pois sei que em Ti nada é impossível. São Jorge derrama a bênção da saúde na minha vida. Rogo-te, São Jorge, que derrames sobre mim a bênção da saúde, que Tua energia curativa cure as feridas mais profundas da minha alma e restaure todas as áreas da minha vida. Meu São Jorge, traga a restauração espiritual emocional, física à minha vida. Protege-me, ó São Jorge, dos ataques do inimigo, aquele que busca apenas roubar, matar e destruir. Que a Tua luz brilhe intensamente, dissipando todas as trevas que se erguem contra mim. Na Tua presença, encontro a coragem necessária para enfrentar os desafios diários, a determinação para superar os obstáculos que surgem no meu caminho e a esperança que me sustenta até o fim da minha jornada. Com toda a minha devoção, confio em Ti, São Jorge, para conduzir-me à vitória. Ó glorioso São Jorge, protetor dos aflitos e guerreiro invencível, hoje me encontro diante de Ti com o coração pesaroso e cheio de incertezas. Em meio às sombras da dúvida e do medo, clamo por Tua intercessão poderosa. São Jorge, Tu que és exemplo de fé inabalável e coragem indomável, escuta minha súplica e ilumina minha vida com a luz da Tua graça. Que a Tua espada sagrada corte as amarras que me prendem à insegurança e à angústia, para que eu possa avançar confiante rumo à vitória. São Jorge, guerreiro, defensor dos justos, peço nesta oração forte que quebre toda maldição, ódio, inveja, maldades e perseguições que impedem a minha vitória, impedem a minha vida de andar para a frente. Defensor incansável dos que clamam por proteção, hoje me dirijo a Ti com fervor e humildade. Em meio às sombras do mal que tentam me cercar, busco Tua intercessão poderosa para me libertar de todas as forças malignas que me perturbam. Com toda a minha devoção, rogo-te, São Jorge, que expulses imediatamente e definitivamente todos os espíritos imundos que ousam me afligir, que sob o poder da Virgem Imaculada e o comando dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael sejam banidos para o abismo eterno, onde não possam mais causar dano a mim nem a qualquer outra criatura. Liberta-me, São Jorge, dos malefícios e das influências negativas que buscam me prejudicar. Que sejam queimados no fogo sagrado de Deus todos os males que tentam me atingir, sejam eles de feitiçaria, magia negra, inveja, ciúmes ou qualquer forma de mal espiritual. Que a Tua espada valente e a armas poderosas sejam minha proteção contra todo tipo de perigo e opressão. Que a luz da Tua presença divina dissipe as energias negativas que tentam me envolver, concedendo-me paz, segurança e libertação completa. Com confiança absoluta em Tua ajuda, São Jorge, coloco minha vida e minha alma em Tuas mãos. Neste momento de dificuldade, deposito em Ti toda a minha confiança, sabendo que és capaz de transformar minhas fraquezas em forças. Dá-me, ó São Jorge, a determinação e a força necessárias para superar todas as adversidades que se erguem diante de mim. Que Tuas armas poderosas sejam um escudo de proteção contra os males que tentam me desviar do meu caminho. Que Tua presença seja uma energia curativa para as dores da alma, renovando minhas esperanças e fortalecendo minha fé. Com humildade e devoção, peço-te, São Jorge, que abras os caminhos da minha vida, afastando todos os inimigos que ousam ameaçar minha jornada. Que a Tua mão poderosa guie meus passos e me conduza à vitória, pois confio plenamente no Teu auxílio divino. Peço-te também, Senhor, que abençoe todas as pessoas que cruzam o meu caminho, que eu seja instrumento de Tua paz e amor neste mundo tão carente de compaixão e solidariedade. Que minhas palavras e ações reflitam Tua bondade e misericórdia. Deus de infinita bondade, entrego-me em Tuas mãos neste momento de oração. Que Tua vontade se cumpra em minha vida, pois confio plenamente em Teu plano perfeito para mim. Que eu possa viver cada dia em comunhão contigo, sabendo que Tu és o meu refúgio e fortaleza agora e para sempre. São Jorge, Tu, que és o guardião dos aflitos e o símbolo da coragem, ouve minha voz neste momento de aflição. Preciso do Teu auxílio, da Tua proteção, pois enfrento batalhas que parecem insuperáveis. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso e justo, escuta as nossas palavras e enche nossos corações com a Tua luz divina. São Jorge, passa à frente da minha família e da minha casa. O Senhor Deus envia Teus anjos guerreiros à milícia celeste para que nos guardem em todos os nossos caminhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com Tua proteção divina, ó São Jorge, não temeremos mal algum, pois Tua presença nos acompanha em todos os momentos. guarda a minha família e a minha casa que todos aqueles que passarem por esta porta e no meu lar entrarem sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de Jesus e que permaneçam em seus corações somente as boas intenções. Glorioso guerreiro, com toda a sinceridade do meu ser, confio em Tua força e em Tua intercessão. Tu, que venceste o dragão, és capaz de vencer qualquer mal que se interponha em meu caminho. Fortalece a nossa fé, ó Guerreiro Celestial, para que possamos enfrentar as batalhas da vida com coragem e determinação. Porque tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus poderoso e pela intercessão de São Jorge somos capazes de superar qualquer desafio e alcançar a vitória em todas as áreas. Irmãos, não tenha medo. Jesus sabe de todas as nossas preocupações e nos ouve, mas confia. Deus te livrará desta situação. Não desista. Continue que tudo se resolverá. Não é o momento de parar. Agora é o momento de enxugar as lágrimas e com a cabeça erguida ir à luta, sabendo que quem te protege não dorme e está sempre ao seu lado. Ó São Jorge, guerreiro valente e protetor dos que clamam por auxílio, vem ao meu auxílio. Em tua presença, encontro força para reconhecer minhas fraquezas e coragem para buscar a transformação. Assim como clamo a ti, ó grande São Jorge, também me volto ao Pai Celestial, fonte de amor e sabedoria infinita. Em humildade, reconheço minha devoção por ele e escolho seguir seus ensinamentos, buscando sempre obedecer aos seus caminhos. Mas sei que, para seguir verdadeiramente os passos do Pai, preciso de auxílio. Imploro, São Jorge, que me ajudes a limpar meu coração de sentimentos egoístas e a purificar minha mente de pensamentos negativos. Que tua força e tua sabedoria me guiem para longe dos caminhos errados, iluminando minha jornada com esperança e luz. Que eu possa enxergar a mim mesmo e aos outros com compaixão e bondade, irradiando amor e otimismo por onde quer que eu vá. Que cada ato, cada pensamento, seja um reflexo da luz divina que habita em mim, transformando-me em um instrumento de paz e esperança neste mundo. Com fé inabalável em tua intercessão, confio que, com tua ajuda, poderei alcançar a mudança que tanto almejo. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, São Jorge corta e quebra toda a inveja com sua espada poderosa. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho. São Jorge corta todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo. São Jorge quebra agora toda inveja, olho grande, amizades falsas, calúnia, praga, medo, mentira, discórdia. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, casa, profissão e negócios em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, proteção e defesa contra o mal. São Jorge guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre com todos quantos se achegarem a mim. Meu glorioso São Jorge, me cubra agora com seu manto santo para que eu tenha um dia, uma noite abençoada. Deus protetor, escudo forte. São Jorge passa na frente de todos os que estão acompanhando esta oração e que neste momento reza, ora, clama pela sua poderosa intercessão. A palavra de fé de hoje nos ensina que Deus não vai deixar seus sonhos morrerem, mas em tempo oportuno permitirá que você viva cada um deles. Confia, quantas vezes nos pegamos lutando, batalhando por nossos sonhos, mas parece que a vida nos derruba, as circunstâncias nos esmagam e nossas esperanças desvanecem. Nestes momentos de desânimo, é vital lembrar que nosso Pai Celestial é um Deus de promessas. Ele nos criou com sonhos e propósitos específicos e Ele não os abandonará. Olhem para a vida de José, um homem que enfrentou inúmeras adversidades e injustiças, mas que nunca perdeu a fé em Deus e, eventualmente, viu seus sonhos se realizarem além de suas expectativas. Assim como José, devemos manter nossa confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sombrio. Meus amados, confiem no processo de Deus. Ele é o mestre dos tempos e das estações e Ele fará todas as coisas belas em seu tempo oportuno. Mantenham seus corações voltados para Ele. Perseverem na oração e na busca de sua vontade e verão que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Deus é fiel sempre. Tenha fé e esperança para enfrentar cada novo dia. Deus te ajudará. Senhor Jesus, transforma-me em um grande guerreiro de oração e me concede a tua vitória porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. poluei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Segue caminhando que Deus enviou São Jorge e a milícia celeste para te proteger e te guardar em todos os teus caminhos. Meu São Jorge, protegei-me, protegei-me dos dragões, das serpentes, dos tropeços, dos abismos, dos escorpiões, dos males que tentam me destruir. Quebra todo o mal na minha família, na minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero habitar em tua sombra, pois em tua sombra estarei seguro em tua sombra. Estou perto de ti e o mal não se aproxima. Protegei-me, protegei-me, ó guerreiro Senhor dos exércitos, que ninguém me enxergue para me fazer mal, que ninguém me ache para me amarrar, que ninguém consiga me atingir para me matar. Protegei-me, ó Senhor, guerreiro vencedor de todas as guerras. Em nome de Jesus, São Jorge abre meus caminhos e destrua todo o mal da minha vida. São Jorge, com a sua espada de guerra, expulsa e elimina todo o mal. Saiam agora todas as energias negativas da minha vida, do meu lar, do meu trabalho. Afasta para longe, Senhor, todas as pessoas invejosas, todas as pessoas que não querem me ver bem, que não querem me ver feliz. São Jorge, livra-me dos caminhos traiçoeiros, livra-me dos meus inimigos, livra-me dos pensamentos negativos, livra-me da inveja, dos invejosos, livra-me das decepções, livra-me das doenças e desemprego, livra-me das calúnias e brigas familiares, livra-me dos sentimentos de angústia e da depressão, livra-me de não poder honrar meus compromissos, livra-me da falta de dinheiro, livra-me da falta de pão, livra-me da falta de moradia. Senhor meu Deus, esteja comigo à minha frente para me guiar, ao meu lado para me acompanhar, atrás de mim para me proteger, esteja dentro de mim para me transformar e acima de mim para me abençoar, ilumina meus pensamentos e livra-me de tudo o que não vem de ti. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. São Jorge que do Senhor recebestes a coroa da justiça, rogai por nós, São Jorge fiel a Cristo até a morte, rogai por nós, São Jorge invencível, defensor da fé, rogai por nós, São Jorge em Cristo, auxílio dos enfermos, rogai por nós, São Jorge em Cristo, consolo dos aflitos, rogai por nós, São Jorge que pisai e esmagai a maldade dos nossos inimigos, rogai por nós, São Jorge sede em Cristo, nosso escudo e protetor, rogai por nós, Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Ó São Jorge, receba desde já a mais profunda gratidão por tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos por tua prontidão em ouvir nossas preces e por envolver-nos com teu manto protetor, afastando todo o mal que tenta nos cercar. És o elo fiel entre nós e o Senhor Jesus, levando nossos fardos e aflições até o trono divino. Com devoção, acompanhas cada passo da nossa jornada, intercedendo por nós com tua incomparável força. diante da tua grandeza, curvamo-nos em gratidão, reconhecendo tua disposição incessante de ser nosso defensor celestial. Que teu exemplo inspire-nos a sermos melhores a cada dia, confiantes em tua intercessão. Obrigado, São Jorge, por tua proteção constante e por tua bondade sem fim. Neste momento, creio que toda inveja é quebrada pelas tuas armas poderosas. sinto-me seguro e protegido, com meu corpo fechado na tua companhia. Ó guerreiro valente, guarda-me, ó São Jorge, e a todos que invocam teu nome sob tua proteção sagrada. Obrigado por mais este dia, por tua constante vigilância e auxílio. Com confiança plena, deposito minha fé em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.